Desbloqueio MyLink RJ Tranquilo galera do canal Desbloqueio MyLink RJ Hoje a gente deu um pulo aqui em Jacarepaguai O desafio é esse Prisma aqui Esse Prisma 15 LPZ Esse completão bonitão aqui Ele ainda tá original e a gente veio aqui Pra fazer o pacote completo do serviço nele Atualização, desbloqueio, personalização de tela E a gente também vai fazer a instalação do módulo de Wi-Fi Nesse MyLink aqui E vocês vão ver daqui a pouquinho como ele ficou Tá legal? Galera que tá com alguma dúvida com relação ao espelhamento Wi-Fi Galera que quer ter uma tecnologia de ponta no carro Isso custa caro nas lojas especializadas Mas a gente conseguiu um preço especial Pra poder fazer o teu carro melhorar E ter uma tecnologia que você realmente vai usufruir Vai te satisfazer Tá legal? Daqui a pouquinho eu volto e mostro pra vocês Como que ficou esse Prisma Tá legal? Valeu galera! Tranquilo galera Voltei aqui agora A gente acabou de fazer a configuração desse Prisma aqui 2015 Esse Prisma Prata bonito aqui A gente acabou de fazer a configuração do sistema Atualização, desbloqueio, personalização Já testamos aqui tudo E foi instalado também o módulo de Wi-Fi Mais um carro Tá legal? E vocês vão acompanhar agora Como que ficou o resultado desse carro aqui Tá legal? Vamos tirar as dúvidas aqui Tá aqui o amigo aqui que não pode ser identificado Tá mascarado aqui igual o Batman Deixa eu fechar a porta do carro Tá legal? Vira a chave pra gente poder ver como é que ficou aí Ai Nova abertura Novo equalizador né Que já entrou nele Alguns tem dúvida sobre isso Ele também tava nessa dúvida Termômetro no lugar tá O carro dele não tem Comandos no volante Nem piloto automático Nem comando de som e telefone Tá então o comando fica todo aqui Vocês vêem que o volume também tá colorido Não da cor que ele queria que era com azul Predominou A tela de configuração dele Ele escolheu Tá vendo aqui Tela de desligado Muito top essa tela Muito padrão né Muito top Muito top essa tela E O pendrive tá ali Vamos dar um teste de vídeo aqui Vídeo rolando Tirar o áudio Se não O Youtube Me bloqueia Tá vendo aqui ó Vídeo rolando Tá legal? Acessão ao pendrive As pastas Né Desenho animado aqui Que ele pediu Pra poder dar uma curtida também em casa aqui Desenho de pica-pau Desenho de pica-pau Show Tá vendo aqui ó Pra poder curtir nas viagens Tá? A gente também tem pastas com desenhos animados É... Marchei o urso Show da Luna É... É... Esse monte de desenho novo que vocês conhecem aí Super Wings A gente pode pedir também que a gente tem também Pra fazer uma boa programação pro teu pendrive Ele pediu alguns flashbacks aqui A gente colocou aqui Alguns especiais aqui do Michael Jackson Tá vendo aqui ó As viagens dele nunca mais vai ser as mesmas Passar aqui Muita coisa legal aqui no pendrive também Pra poder curtir Né? Também pastas gospel Tá? Muita coisa legal aqui E além Né? Dele ter esse pendrive né? Bem atualizado Com as músicas que ele curte Que ele pediu Né? Cadê o Lulo? Lulo Santos aqui também ó Programação ótima Pra poder curtir no carro Tá vendo aqui ó Muito show de bola Né? Ele também tem um recurso de Espelhamento Wi-Fi no carro Tá legal? Deixa eu ligar o módulo aqui Isso aí Telefone O telefone dele também é um A20 Né? Como do outro cliente Vai na opção lá em cima Opção Smart View Desce mais Isso Passa pro lado Opção Smart View aqui no telefone Só clicar Clicou O telefone já vai começar a conectar Iniciar agora Isso Já tá se conectando Conexão em progresso Tá se conectando aqui Configurando E já tá lá na tua loja Pode botar um YouTube aí Ou botar o Waze Você que sabe Bota o que você quiser aí Escolhe Isso aí Bota o vídeo pra rolar Daí o telefone Eu guardo o telefone aqui em cima Ou boto dentro do porta luva Aqui ó Vamos E tá aqui Tá rolando Tá vendo Pode ligar Pode ligar o carro Vamos na volta aqui Aqui dentro do condomínio mesmo O pessoal vê aí Aqui ó porque você tá Isso Tá certo Você ligou o carro agora Ele vai reiniciar Uh Uh A orientação é você não ficar mexendo no celular durante a sua viagem. Entendeu? Então ele transmitiu, encostou o telefone e acabou, você não mexe mais, entendeu? Show de bola. Você pode optar também e ligar o Bluetooth junto, entendeu? Porque aí se o telefone tocar alguma coisa, você vai atender o telefone direto no próprio MyLink, sem ter que ficar mexendo no celular. Tá vendo aqui, rodando, tá vendo? E aqui ele tá com o YouTube ligado, lembrando que ele tá com o YouTube ligado, mas ele poderia vir aqui, clicar, voltar na opção de vídeo e ele poderia acessar o pendrive também aqui. Show. O pendrive tá ligado. O pendrive tá ligado. É só você clicar no pendrive. Dá pra fazer os dois, né? Então dá pra fazer os dois. Como poderia vir aqui também, ir pro áudio e ligar o rádio. Show. No FM e ligar o rádio. Tá vendo? Show de bola. Então clicou. Vídeo. Tá um conjunto, né? Pendrive, ligado. Clicou. Auxiliar. Vai entrar o YouTube ou o que você estiver transmitindo ali. É muito prático, viu? É toques, né? Então é muito básico mesmo aqui. Então eu acho, ó, que valeu. Show de bola. Mais um carro, aqui mais um desafio vencido. Você que tá com alguma dúvida aí, fala aí, Sidney. Você tá com bastante dúvida. Pode fazer que é coisa certa. Precisou só chamar a gente. Ficou perfeito aqui o carro. Recomendo. É muito prático, né? É muito básico, fácil de você usar. Muito prático. Principalmente porque o telefone da Samsung, ele vê que essa função de Market View, que faz a conexão ser muito mais rápida, você não tem que ir fazendo um monte de configurações. É muito prático, né? É muito fácil de você usar. Show de bola. Ficou perfeito. Na verdade, é um equipamento que tava parado, que o MyLink tava praticamente parado usando um rádio, agora ganhou um monte de opção que ele vai ter que até pensar, porque a proporção, né, agora dentro do carro, dentro do uso do MyLink, é muito maior. Ficou show de bola. Perfeito. Gostei do trabalho aqui do amigo. Tá legal, galera? Então até a próxima. Forte abraço. Valeu.